Olá e sejam muito bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Eu sou a Lê Peruso, só que hoje eu sou a Venélope. Isso mesmo, eu vim lá do Detona Ralph para poder mostrar para vocês dois cupcakes muito maravilhosos que eu vou mostrar como fazer com um refrigerante de cola maravilhoso que vai explodir na boca de tão gostoso e tão fácil de fazer que eu acho que você vai fazer aí na sua casa e com certeza você vai agradar todo mundo. E sejam muito bem-vindos de volta. Como eu disse para vocês, a gente vai fazer duas receitas maravilhosas completamente diferentes para vocês elaborados com base no filme Detona Ralph que é um filme assim muito lindo, que eu amo de paixão porque é um filme assim todo baseado em doce, gente. Tanto é que tem doce até que veio parar no meu cabelo. Vocês estão vendo que loucura isso? E a gente vai começar o nosso primeiro cupcake com a nossa batedeira. Mas obviamente, se você quiser, você pode fazer na mão. Não se preocupe. Ou então, se você quiser, você também pode fazer no liquidificador. Olha só que praticidade. Esse cupcake aqui é um cupcake que é parte do filme que se você não assistiu o filme, você tem que assistir. E durante esse programa, eu vou dar algum spoiler assim ou outro para você que obviamente, se você não assistiu, eu vou ter que te contar a história desse filme, né? Por que eu estou contando e por que eu estou fazendo esse cupcake. Esse cupcake aqui a gente vai começar com o açúcar e o ovo que a gente vai misturar, vai bater para a gente ter uma massa bem fofinha. A gente tem que ter aquela massa bem assim molinha, bem massa tradicional de cupcake. Então a gente vai misturar esses dois, até a gente ter uma massa bem molinha mesmo. E olha só como essa mistura já ficou toda assim espumosa, toda bonita. Toda massa de cupcake vai um pouquinho de gordura. Isso é porque a gente precisa de uma estrutura legal para a gente poder receber um recheio e depois a gente ter uma cobertura. Isso é praticamente a base de todo cupcake. Essa é mais ou menos a diferença entre bolo e cupcake. O bolo não precisa, tanto é que a gente tem pão de ló. O pão de ló a gente não vai gordura nenhuma. É só ovo, farinha e açúcar. Então o cupcake a gente sempre vai precisar de uma gordura. Aqui eu vou usar a manteiga. Aqui eu estou usando a manteiga sem sal. Mas obviamente, eu sempre falo isso. Se você quiser, você pode colocar a manteiga com sal para poder realçar o sabor. Aqui também eu já vou colocar a essência de baunilha. A essência de baunilha não é obrigatória ser de baunilha. Se você quiser, você pode colocar de repente uma essência de tutti-frutti, você pode colocar uma essência de morango, não sei, você pode inovar. Por que não, né? É legal sempre você inovar na confeitaria e na cozinha. Ainda mais se você estiver com a criançada, você pode de repente criar sabores diferentes. Aqui o que a gente vai fazer? A gente só vai começar a misturar e a gente já vai colocar o leite e o fermento. Eu só vou quebrar a manteiga, que já está em temperatura ambiente, e vou misturar esses dois. Ó, a manteiga já praticamente dissolveu inteirinha. Eu vou colocar o fermento. O fermento aqui, nesse caso, ele vai entrar antes da farinha. É um dos raros casos que eu coloco o fermento antes da farinha. Eu gosto de fazer isso pra ele já poder ir ativando. O fermento, ele não ativa fora do forno. Mas nesse caso, ele já vai começando a dar aquela... Uh, já quero começar a poder brincar nessa massa aqui. Então, ó, a gente já vai colocar ele antes. Vou colocar, mexer. Aí sim a gente vai colocar toda a farinha. E aí que vai entrar a mágica. Os nossos confeitos coloridos. Aqui eu vou usar o granulado, mas se você quiser, você pode colocar... Tem estrelinha, tem coração, tem bolinha. Gente, você pode usar o que você quiser de confeitinho colorido. Então aqui, vamos mexer. Pronto, nossa massa está linda, gente. Olha que massa mais bonita que a gente tem. Agora eu vou pedir pra uma pessoa muito especial. Trazer um pratinho pra gente poder apoiar o nosso batedor. Olha só, gente. Hoje você não é a Sandrinha, não. Hoje você é quem? Quem, quem? Quem, quem? Fala, fala. O personagem principal, gente. É o Ralph. Hoje a Sandrinha veio vestida de Ralph. Hoje a Sandrinha veio vestida de Ralph. Sandrinha, você é uma pessoa muito forte. Forte, forte. Forte, forte, ó. A Sandrinha gosta dela. Forte, forte. E aqui agora, na nossa massa, eu vou mostrar pra vocês como ela fica. Olha só como ela fica bonita. Tá vendo? É assim que a massa do cupcake tem que ser, tá vendo? Uma massa bem bonita. Se você ver que a massa, ela tá assim, muito líquida, muito espessa, tá estranha a coisa. E aqui a gente vai colocar os confeitos. Aí se você for pra mim, ai, é muito confeito colorido. Gente, a gente quer, tem que, olha só como tá o meu cabelo e a mesa, gente. Tem que ser assim mesmo. Aí se você não quiser, tudo bem, não precisa colocar tudo isso não. Pronto, está pronto o nosso cupcake. Muito obrigada, Sandrinha. Aqui eu tenho umas forminhas. Muito obrigada. E eu vou colocar... Com a ajuda de uma conchinha. Aqui a gente vai fazer duas receitas. Então a gente já vai pra próxima. Esses cupcakes, como eles não vão bicarbonato de sódio, que é o caso dessa receita aqui, por isso que a gente fez essa primeiro, eles vão poder esperar aqui do ladinho. E essa receita aqui, a gente vai fazer inteirinha na mão. Então a gente não vai precisar na nossa amiga batedeira. Então eu vou colocar ela aqui do ladinho. Muito obrigada, Sandrinha. Aqui a gente vai fazer, então, tudo na mão. Olha só que beleza. Como que a gente vai fazer? A gente vai juntar todos os secos, ou seja, a farinha, o açúcar. Aí você vai falar, nossa, é bastante açúcar. Um pouquinho de açúcar, mas, gente, é um cupcake bem gostoso. Vou prometer isso pra vocês, que se você fizer na sua casa, você vai se surpreender. O achocolatado. Nesse caso, eu acho gostoso você colocar o achocolatado, e não um chocolate, por exemplo, que seja cacau. Porque eu acho que ele vai dar aquela doçura a mais que a gente precisa no cupcake. Que apesar de bastante açúcar, ele não fica muito, muito, muito doce. Coloquei já o fermento, o bicarbonato. O sal é só uma pitadinha. Pode colocar mais uma se você quiser. E aqui, o que a gente vai fazer? Só misturar todos os secos. Feito isso, você já vai ter aquela mistura bem bonita, de uma cor, assim, quase que de bolo de caixinha. A gente vai colocar agora os ovos. Vamos colocar também a essência de baunilha. O iogurte. Esse daqui, gente, é o iogurte natural. Pode ser desnatado, pode ser integral. Eu só não aconselho você pegar, por exemplo, o iogurte de morango ou de mel. Tem que ser o natural, aquele sem sabor. Vou colocar o iogurte. E o óleo. Nesse caso, eu não estou usando a manteiga, eu estou usando o óleo. Mas está vendo o que eu falei da manteiga? Se fosse, por exemplo, né, Sandrinha, manteiga, você poderia colocar manteiga com sal. É o que eu falo do sal, ele realça o sabor. Eu não vou usar o refrigerante de cola agora. Olha só que legal, a gente vai fazer um cupcake de refrigerante de cola, gente. Que no filme, agora eu vou começar a dar um pouquinho de spoiler. O que acontece no filme, gente? O filme, Sandrinha, não sei se você já assistiu. Ele é sobre videogame. Sim. Então, assim, o Ralph, que no caso é você, ele é personagem de um videogame. E ele é o vilão. E ele está cansado de ser vilão, ele não quer mais ser vilão. E ele quer ser herói agora. Aí o que ele faz? Ele vai em busca de outros videogames, ele começa a participar de outros videogames, procurando uma medalha. Aí o que que acontece? Ele conhece a Venélope, que seria eu. Sim. Que é uma menina que ela corre de carrinhos. E aí eles começam a ficar os melhores amigos. E aí ele acaba descobrindo que a amizade é mais importante do que uma simples medalha. Ai, que lindo. Olha só que lindo. Que mensagem linda, né? Aí no final das contas, ela acaba percebendo que uma medalha é muito mais importante. Uma medalha de biscoito é muito mais importante do que uma medalha de ouro. Por isso que ela faz uma medalha escrito, você é meu herói. Ai, que lindo. Olha só que lindo. Amei. Coisa mais linda, né, Sandrinha? Olha só, então aqui a gente já está com... Coloquei refrigerante de cola. E o refrigerante de cola, gente, representa o lugar que ela morava. Ela morava numa caverna de cola, de refrigerante de cola com aquela balinha que você coloca dentro e explode. Por isso que esse nosso cupcake representa isso. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai levar esses cupcakes para o forno. Já está ligado o forno a 180 graus. E eles vão ficar aqui mais ou menos 20, 30 minutinhos. Enquanto eles ficam aqui, a gente vai para o nosso recheio. E a gente vai começar pelo recheio do cupcake do Ralph, que é o primeiro cupcake que a gente fez. Agora, para a gente poder fazer o nosso recheio, que também vai ser a nossa cobertura do cupcake do Ralph, que é aquele que a gente colocou os nossos confeitos coloridos no meio. A gente vai usar um liquidificador, mas você também pode colocar num mixer. Um pouquinho de cream cheese. Que a gente vai colocar esse cream cheese aqui, ele já está na temperatura ambiente, tá? Que ele já está bem molinho. Eu não aconselho você colocar ele tirando ele da geladeira, porque senão vai ser assim uma maçaroca que você vai falar, Ai, ele não deu certo. Então, meu conselho, já tira ele da geladeira antes de colocar, de começar a fazer o seu cupcake. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar o açúcar de confeiteiro. E a gente vai misturar tudo isso daqui. Agora, a gente tem aqui um creme. Olha só que creme lindo que a gente tem aqui, gente. Tá vendo? Esse daqui já é um creme super gostoso, que você já poderia usar, tá? Só que eu acho que fica mais gostoso se a gente, assim, usar chocolate, porque todo mundo sabe que eu sou chocólatra, assim, assumida e pura. A Sandrinha derreteu aqui pra mim chocolate branco. Esse daqui é o chocolate nobre, tá? Não é o chocolate cobertura ou fracionado. A gente vai colocar esse chocolate aqui. Olha só que delícia. Você poderia usar, por exemplo, um chocolate ao leite, um chocolate... Não sei, né, Sandrinha? Você não vai colocar outro tipo de chocolate. Mas é que o branco você vai entender o porquê que eu tô fazendo isso. E a gente vai colocar, misturar um pouquinho mais, só pra poder misturar o chocolate nesse creme maravilhoso. Agora a gente já tem um creme que tá com um cheiro, assim, tortura, tá? Vou falar pra vocês. É um cheiro tortura. Eu vou colocar ele aqui e ele vai um pouquinho, ó, pra geladeira. Olha isso. Vocês tão vendo isso, gente? Eu falo pra vocês que é tortura. Vocês não tão entendendo. Ai, ai, ai. Sandrinha, tortura, né? Olha isso. Muito. Olha isso. Muito delícia. Muito delícia. Olha, olha isso. E essa textura, gente? Maravilhosa. Ai, maravilhosa. Misturou com chantilly, vira mousse, viu? Vira mousse. E agora a gente vai fazer o nosso recheio e cobertura do segundo cupcake, que é um recheio, assim, explosivo. E vocês já vão entender o porquê. E agora a gente vai pro nosso segundo creme, recheio, cobertura, o que você quiser chamar. Esse daqui é um buttercream. O que é um buttercream? É um creme de manteiga. E pra fazer esse creme de manteiga, a gente vai usar a manteiga que tá em ponto pomada, que é esse ponto, ó, cremoso, tá? Que ela também não pode tá gelada. E a gente vai colocar aqui na batedeira. Esse eu aconselho você a usar realmente uma batedeira. Porque esse vai ser muito difícil você conseguir fazer na mão. Porque na mão você vai ter que colocar muito açúcar de confeiteiro e ele vai ficar até com um granuladinho na boca. Então não vai ficar gostoso. Então eu aconselho você fazer na batedeira. Se você não tiver, pede emprestado da vizinha. Eu tenho certeza que ela vai aceitar. Você oferece um cupcake pra ela. Pronto. Tudo resolvido. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar agora todo o açúcar de confeiteiro. Olha só que maravilha. E a gente vai bater agora, começando pelo um, gente. Que nem eu falo. Senão, ó, vai explodir isso daqui na sua cozinha. Você vai me, assim, você vai detestar. Você vai falar, não, não gostei dessa receita. Calma, gente. Vamos começar devagarzinho. Olha só como ele já ficou bem mais clarinho e bem fofo, tá vendo? Agora todos os grãozinhos de açúcar já estão completamente derretidos e não tem mais nada. Agora já é um creme super gostoso que derrete na boca. O que a gente vai fazer? A gente vai aromatizar esse creme e você pode fazer isso na sua casa pra, por exemplo, rechear bolo, rechear cupcake, rechear, enfim, o que você quiser. Até torta você consegue fazer. Aqui a gente vai ter suco em pó. Esse daqui é de cereja, mas se você quiser, você pode fazer, por exemplo, de limão, maracujá, enfim, o que você quiser. Aqui a gente vai colocar todo esse suco que ficou um pedacinho da manteiga, que voou pra fora quando eu tinha colocado, mas a gente coloca de volta. E aqui a gente vai bater só pra poder misturar nesse creme. Olha que cor mais linda que fica o nosso creme de manteiga ou o buttercream. O que ficou na lateral, não tem problema, a gente vai raspar tudo. Fica bonito, né, Sandrinha? Até pra fazer, por exemplo, chá revelação. Isso. Que é uma coisa que as pessoas fazem bastante. É fazer um bolo branquinho por fora e colocar o sexo do bebê da cor, por exemplo, rosinha, se for menina, ou azulzinho, se for menino. Imagina que bonitinho? Olha só. Pronto. Tudo misturadinho. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. E aqui, o que que eu vou fazer? A gente vai colocar agora no saco de confeitar. Ou então a manga de confeitar. Qualquer um dos dois nomes, gente. Tanto faz. Saco, manga? Não sabe, gente. Você nem precisa disso, tá? Você pode colocar com uma colher, pode espalhar com um paquinha, né, Sandrinha? Não tem problema. E agora eu já tenho os meus cupcakes, que eles estão frios. Pra começar, o do Ralph, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar o creme. Olha só. O creme branco. E o Ralph, o que que acontece? O cupcake é um cupcake tradicional. Todo confeitado branquinho. Por isso que a gente colocou o confeito nele inteirinho, gente. Olha só. Nele inteirinho. E o que acontece? O Ralph, ele se suja inteiro quando ele entra na corrida doce, que é o Sugar Rush. E ele começa a entrar, assim, num doce que é verde. E é um doce estranho. E ele fica inteirinho, assim, verde, com a cabeça verde. Então, aqui, eu peguei a pasta americana, mas na mesa eu fiz com uma gominha, uma balinha verde, que você pode fazer também. Aqui a gente vai fazer como se fosse, ó, a cabeça dele, ó. Que, na verdade, não é nem uma cabeça, ó. A gente só vai fazer, ó, uma graça. Tá vendo? Olha aqui. Os olhinhos, o narizinho. Ó, o narizinho. É só realmente uma graça, ó. Os olhinhos, o narizinho. É só uma graça. Olha aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai espetar a cabeça dele aqui. E agora, pro nosso cupcake explosivo, eu peguei, gente, olha isso. Um docinho que explode na boca. Que, pra quem não conhece, ó. Quando a gente morde, ó, ele explode na boca. E aí, o que que a gente vai fazer, ó? Fica todo engraçadinho na boca. A gente vai espalhar. Olha aqui. É uma ideia, tá? Um eu vou fazer assim, ó, fica explodindo, gente. É muito legal. Vou colocar. Vou fazer duas decorações. Vou colocar. Esse daqui, ó, você dá pra, de repente, aquela pessoa que não conhece. Aí, você fala, ó, pega esse daqui. Aí, a pessoa vai se assustar. Aqui. E esse a gente faz sem, ó. Aí, a gente pode colocar só mais um pouquinho por cima, ó. Pronto. E aqui, a gente pode colocar umas gominhas, ó. Que bonitinho. Olha isso, Sandrinha. Gente, olha isso. Que coisa mais fofa. Gente, dá uma olhada. Que coisinha mais fofa que fica essa decoração. Lembrando que essa decoração é pra gente fazer do filme Detona Ralph. Não fica coisa mais fofa, Sandrinha? Não fica fofa demais. Dá uma olhada, gente. Ah, eu me apaixono sempre. E esse filme é lindo, lindo, lindo. E eu vou chamar aqui a Sandrinha, né, Sandrinha? Você tem que vir se despedir aqui comigo, que eu tenho certeza que você também gostou, né, Sandrinha? Olha que beleza maravilhosa. Tenho certeza que você gostou. Gostei, gostei. Vamos dar um beijo pro pessoal? Vamos, vamos dar um beijo. Um beijo bem doce. Ah, é verdade. Você lembra que a Andressa falou que é pra dar um beijo pra quem? Vou mandar um beijo pra Tati, que a Tati, ela ama esse desenho. E a Tati, ela assiste a gente todos os dias. Ai, que linda. A Tati, a mãe dela e as filhas dela, elas amam a gente. Elas amam você, Sandrinha. Imagina. E assim, elas amam esse desenho. Então tem tudo a ver, ó. Um super beijo, Tati, ó. Coração pra você. E Sandrinha, a gente tava falando de medalha, de herói, de tudo isso. E eu fiz pra você, eu trouxe pra você. You are my hero. Você é a minha heroína, Sandrinha, aqui do Cozinha Amiga. Ai, que linda. Você é a minha heroína, não só do Cozinha Amiga, gente. Ela é super minha amiga de verdade, dentro e fora dessa cozinha. Obrigada. E eu queria colocar em você essa medalha. Obrigada. Que que nem a gente tava falando, uma medalha de biscoito, às vezes, é muito mais importante. Ai, que linda. Do que uma medalha de verdade, gente. Lindo. Então, de repente, quando você faz um biscoito, um doce, um cupcake, pra alguém você tá fazendo uma coisa muito mais importante do que comprando um presente, enfim, fazendo alguma coisa. Então, se você faz uma coisa com muito carinho, com muito amor, pra essa pessoa, às vezes, é uma coisa de um coração, né, Sandrinha? Que é um coração. Obrigada, obrigada. E é assim que a gente vai se despedir de vocês, gente. Um super beijo. Espero que vocês façam. Assistam o desenho, que vocês vão ver que tem tudo a ver. Um super beijo e continuem com a gente. Um beijo. Um beijo a todos. E se vocês quiserem, assistam esse programa várias e várias e várias vezes no YouTube do Cozinha Amiga e acompanhem também no Instagram, arroba Cozinha Amiga. Isso. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo. Um beijo pra todos. Tchau, tchau.